Salve, salve chat, eu tô meio atrasado, tô meio amassado, meio abarrotado, mas cheguei no horário Porque tem mais gente mais atrasada, então vai pegar uma coisa, mas não pega nada E tô aí, quem me conhece, conhece, e quem não conhece, nós já desmerece Tô zoando, é Big Mike, não quero pagar aqui pra sofrar no hype dos mano Mas pra rimar pra vida, tá tudo bem, eles vão falar da vida enquanto eles ainda tem Porque depois que eu rimar, eu vou arrumar todo mundo Vou rimar por rimar, segundo por segundo, atravesso o mundo parado dentro do quarto Por isso, se for necessário, eu rimo por quatro Que tão aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis Já falei minha vez, agora aí é com vocês Falou que vai matar, pode crer meu mano agora, eu vim só pra somar Falou que a camisa tá amassada, essa é a rima, pra passar ela é só ele deitar em cima Tá ligado meu parceiro, falou que vale por quatro também, olha o seu peso Pode crer, eu já comecei a ter Entrou, entrou, caralho, tem como rimar de vida Mas se liga na parada, minha mira é sueca Porque a resenha tá maneira, mas só tem vários cueca Aí John Vlogs, que hora que chega as perereca Alvá tá soltinho, tá caçando a sapeca Aí, satisfação, esse cara é chato, eu rimo por quatro Você tá rimando de quatro O cara tá rimando de quatro, deixa ele porque é uma opção sexual Se não gostou, pega no meu pau Você tá ligado, pega no meu pau Brinca de capoeira que parece um birimbau Tá ligado, né parceiro, eu vou no instrumental Não é Mortal Kombat, mas eu sou fatal Eu lanço Fatality, Brutality Mano, pode tocar um rock porque eu faço o do Ality Mas se liga na parada, olha só meu para-pau Se parece um birimbau, o cabelo do cu dele tá agarrado no meu pau Não escutou? Foi mal O patrão pode crer, vamos fazer um implante pra esse seu cabelo crescer Tá ligado? Essa é a palinha, a amizade, acabou o beat Deixa pra próxima, as novinhas Não chama a novinha não Vai foder com o seu amigo, irmão Eu tô no sapatinho, chat E quem tá bolado, droga mais um subzinho pra direita Quer que eu tire os adeus, quer que eu tire os adeus? Não, tem John vs Bob O adeus, quem botou o adeus foi o enizão, hein Aí ó, desafio John vs Bob, tropa Cês tava pedindo muito aí no chat, ó Vou colocar o beat, tá ligado? Por exemplo, tirou, tirou Lá aí meu bebê, tem as estalecas Caralho, caralho Essa é a minha hipótese, você fez implantes e o pai logo fez uma prótese Pô, ele tá se autogastando, pô Não tem nem como eu zoei, ele já se zoou, porra Batalha de calvo, pra você ver qual é a missão Pra mostrar pra galera que careca tem solução É assim que nós faz, pra você ver que o Bob e o John aqui é perspicaz Olha só, meu irmão Bobzera Você colocou os pia aqui na live o tempo inteiro Meu mano, queria agradecer os homens Caralho, 10 mil na Twitch, não é pra qualquer homem Meu Deus do céu, chat, muito obrigado Tá sendo incrível, toma uma, cuzo... Calma, calma, calma Eu não tô tento Eu não tô tento Ele é gordo pra cara e por isso ninguém te quer Na moral, meu mano, você nunca arrumou uma mulher Aí ela falou que cê tinha chulé Que cê tinha chulé no pé Na pandemia você também engordou E o seu personal trainer não te ajudou Cê tá sem ideia Bigão, a sua pança parece uma geleia Cê tá ligado com o bagulho que eu vou te falar É a moeba, a massinha de brincar Ei, ei, a massinha de brincar Ele é o chupingole E você, ele é Maria Molle? E aí, a massinha de brincar Adivinha o formato que ele quer modelar Formato a cá, pô Formato fora do foco Eu vou rimando aqui na disciplina Olha o formato que eu quero fazer O da buceta da sua prima Ah, que isso Olha o que ele quer fazer O pino do João de Barro Cê tá zoado Ô, Mikezinho, para de ser arrastado Cê quer fazer o formato dela Nisso aí você tá certo Faz o formato porque na vida real Cê nem chega perto Da minha família, da minha prima E se chegar ela a mulher de traficante Vai cair na patoquina Vai, Luizão Vai, Luizão Vai, Luizão Vai, Luizão Vai, Luizão É só dar um papo de criminoso O cara acredita O papo para de ser escroto Ficou torçado pra ir no fora Pegava a mulher dos outros Pode ver então Peguei a sua Cê lembra Desculpa, meu irmão Pode crer Essa é a parada Mas se a gente modelar Tem que ter uma máquina Lá na sua casa Aí Cê teme uma atitude de patife Além de fazer isso Ainda fez carinho no chico Ó sacanagem Rapaziada Que sacanagem Tá com a sorte, hein, mano Que que é? Que porra é que tá falando Que papo escroto Acho que o cor não é ele Um retrato no pescoço Um retrato Tá se levando Olha como esse cara Tá se arrastando Aí, parceiro Ninguém te salva Eu cheguei pro joalheiro E falei assim Eu quero fazer uma homenagem Pro Alva Aí, cê tá Iiii Iiii Aê Qual foi dessa tretinha? Quer fazer uma homenagem Logo uma poetinha Carinhozinha Que bom bebeu no Elizão Vai me alheir Onda Puxa O Zé Eu escuto o que eu tô falando Vocês devem tá se perguntando Por que o bebê frango não tá animando Escuta o que eu vou falar Manda limpar ela Pode limpar Aí menor no compromisso Sua autoestima é muito alta Ninguém tava perguntando isso Por que tu não sabe Escuta o que eu vou dizer Dá uma mexida no chato Tu vai ver Cadê o bebê? Eu tô vendo Não tão perguntando Mas tão agradecendo Caralho Pode crer meu mano Vou te falar no sapatinho Como é vigarada desse Na favela vai subir Pode crer meu mano Essa é a parada Se ele chegar lá A rua tá brecada Vai sim Então Essa é minha vez Falou de meinha Agora vou responder vocês Pode crer meu mano Pra mim cês tão vacilão Juntou cês dois Não é meinha Olha o tamanho dele Vai ser balão Ataca os homens Deixa eu sair assim meu mano Chegou agora Fala aí Chegou agora Tá na minha maldade Tá na minha maldade Tá na minha maldade Aê Me chamando de balão E você quer essa Juju Todo feio Fogo besourão E o Gabi falou Que os caras ia meter bala Mas meu parceiro Acho que não é bem O que cê fala Você falou Que se eu subir Eu não consigo subir a favela Sendo que eu nasci e morei nela Enquanto falo Que a verdade soa dói Olha a sua cara de otário Cê não passa de um playboy Aê 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 Mas se liga no meu papo Escute essa treta Tu fala pra caralho O terror de boca é chupeta Aê Aê Eu vou falar pra tu Deu um tempo atrás Quando o pai parava E amassava os com azul Aê 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 Se eu não falei mesmo Comprar essa briga Terror de boca é chupeta E terror de boca aberta é formiga Eita porra Aê 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 Boca de formiga era X9 E você que perdeu a prima pro boca de 09 Aê 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 Ay Você tem certeza Das cartas que cê coloca em cima da mesa Aê Esconde Old mic Vamos falar uma clareza Cinco anos cê ta rimando ta rimando igual Cinco anos cê ta rimando tá rimando mal Cinco anos cê ta rimando cê num é legal Quatro anos que eu to rimando ganho nacional Ben Aê 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 Quero sangue! Quero sangue! Quero sangue! Quero sangue! Quero sangue! Não dá pra brincar com esse cara, mano. Claro, deixa eu responder. Tá ligado que eu vou no improvisado. 15 edições de Nacional. E o Bigão ganhou o mais flupado. Tá bom, tá bom. Mais flupado, né? É porque eu sempre faço por amor. Pra mim isso é rap, é muito mais que seguidor. Tá suave? Pra combinar com o que eu falei, pode sair todo mundo da live. Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Não sai da live não, meu irmão. Aqui é o monte do John. Olha só, calma só, meu irmão. Você chegou agora, chega no sapatinho. Respeita essa droga do John. Vem, calminha. Calma, o chat eu defendo. Eu não sei ir mais, mas eu entro. Todo mundo sai, sai. Brincadeira, gente. Eu falei pra todo mundo sair porque eu queria ficar sozinho, foi mal. Não é pra vocês não. Na moral, que papo de Loki, porque o Big Mike quer ficar sozinho com o John Vlogs. Faz favor, ele vai te comer e depois vai te dar um seguidor. Você tá ficando maluco? O que foi essa aí, amor? Eu sozinho com o mano, vai ficar só jogando truco, mano. Viu jogando truco, você com o John Vlogs só fazendo rucu rucu. Esse cara não é mina laser, eu acho que ele quer ganhar um Boninhos lá na Blaze. Só jogando truco, o John Vlogs te contando a piada do Tilambuco. Olha o Tilambuco, mano. Para de gracinha, depois do truco eles vão fazer uma meia. Ele veio no maior gás, né? É muito engraçado. É uma flor de carioca, né? Tá ligado? Menor que é sem gracinha. Vai fazer uma meia. Sai todo mundo. Vai. Aí galera, vamos do emoji, já não acabou pra cima ainda. É quatro versos e dois? O que vocês querem, chat? Vamos, quer o que chat? Assim, ó. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Não, os caras agora, os caras agora. Aí, 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 aí. Cê tá lica que eu vou no beat, então agora cê acostuma. De um lado o campeão nacional e o campeão de porra nenhuma. Cê tá ligado, nunca ganhou nada. Mano, você é um fracassado. Por isso que agora eu vou te tacando e fazendo aquele boi improvisado. Tô improvisado, cala a boca, mano. Daqui a pouco vem um buca de lacoste. Caramba, ganhou porra nenhuma. Cê ganhou um fuchifão pau do Orochi. Aí, tá brincando? Cala sua boca, não tá improvisando. Papo reto nessa aí, embora, porque aqui só tá lá, mano. Eu faço verso que não te convém. Cê falou esse papo do Orochi, você leva a vida e acha que tem. Tá tranquilo, sabe muito bem, não faz esse verso e vê se não se empolgue. Porque eu sou lotado, é melhor botar uma cotovelada de John John Vlogs. Ah, até parece, mano, cê tá aposentado. Na verdade, não te dá porque você foi pego, foi lutar e tava drogado. Cê falou o quê? Eu, porra, né? Falou do nacional, mas o vlog do Alva é mais lembrado do que o seu interista do Alva. Cê tá ligado, mano, não vamos ser idiota. Porque se não ganhar uma cotovelada no Bigão, o cotovelo volta. Cê tá ligado, meu mano, fazendo freestyle, eu vou até o fim. Bigão, a sua teta parece dois trampolins. E se é baba-ovo, caça-teta boliosa, eu vou fritar um, meus dois ovos. Cozinheiro! 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 Eu fui pego no anti-doping, tudo bem, não sou jogador de futebol. Já você, a sua luta é contra o colesterol, tá tranquilo. Pode pá, mano, essa é que é a parada, pega a minha levada. Pelo visto, seu colesterol só tá dando pancada. Com certeza, mano, mas na verdade isso daí já tá bem explícito. Minha luta é com o colesterol, a sua não. Pelo menos uma é lícita. Vamos falar a verdade, irmão. Na moral, esse é o trampolim que cê pula pra cair no meu pau. Eu sigo agora no improvisado. Três acondicionado no máximo e o Bigão tá suado. Cê tá ligado que eu quero fazer um freestyle e eu não vou no desespero. Eu que botei meus dois ombro na sua bunda aí e falei, tá sempre tampeiro. Posso botar o Bigão? Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Os homens se conhecem, a gastação é máxima, né? De verdade. Agora é outro round? Depois eu vou fazer elezão. Vou botar o celular, né? Vou botar o celular, né? Vou botar os stories aqui. Mas aí. Não, pra quê? É doido, né? É o melhor que acabar aqui. Elezão e o Kant realizando a gastação. Demorou, aí. Demorou, aí. Demorou, aí. Ei, falou do anti-dope. Mano, aqui não é o seu reino. O Kant todo travado, tá chapadão de pré-treino. Senhor Camilado, fica comigo. Lá, cabrudo, cê vai ser desgastado. Eu quero outras? Aí, Mano, cê sabe que eu vou na track. Pré-treino do Big Mike é três costelas do Tibete. Só tá ligado. Agora eu vou falar. Com molho cheddar, aí se ele vai treinar. Barça, eu assumo que eu sou obeso. Você paga personal, vai na academia e só ganha peso. O pessoal tá divulgando. O pessoal comentando de volta. É, não tá adiantando. Eu prossigo. Sabe muito bem que rimas aplico. Aula de pré-treino, Lagma, eu prossigo. O seu sonho é fazer um crossfit na track comigo. Eita! Eita! Essa foi sinistro. Aí, pode pôr esse cara aqui. Vai lá todo dia. Levanta peso e vai todo dia. Entendeu qual é a ironia? É o primeiro Tik Tok que faz reverso de academia. Reverso de academia. Tá ligado que agora cê tá de touca. E você que colou no Smart Fit, pegou o personal e fez uma flexão de gol. Eita! Eita! Aê! 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 Calma, Alva. Sem desespero. Porque o cara falar isso com o benção desse tamanho é exagero. Vai, tá tranquilo. Cê falou do crossfit. Te corta no meio. Isso é um crocker de bich. Só fala de academia. Isso é normal. Cê foi na academia e contratou o personal. Cê falou que o nome ficou bem de você. Cê passou todos os treinos e te passou pra ceder. Vai lá no Instagram que eu nem vou desmerecer. Quem marcou o personal nos stories hoje foi você. Aê! Pode ir lá conferir que o cara tá te rabando na quadra do Morumbi. Vou mandando no improvisado. Depois de você pegar o personal, você pegou o Givaldo. Aí cê tá ligado essa aqui a treta. Cê não precisa levantar supino. Levanta a própria treta. Que argumento mecânico. O personal que ele marcou era mais gordo que o bola do pânico. Tô zoando. Eu nem conheço o parceiro. Pode crer qualquer coisa. Ele também pode ajudar em emagrecimento. Só que cê não tem cadência. Se você for pra academia, as lojas de balança... Chega... A evidência. Cê sabe muito bem que se for pra academia, as lojas de balança vai pra Valência. Aí, já que você vê. Sabe que essa rima agora é pra matar você. Quando você vai no shopping é um bagulho de lei. Todo mundo corre que trampa na loja de Whey. Na loja de Whey. Vai ser pom 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 tem tem. Cê tá ligado, vai pra puta que pariu. Cê levanta peso, dá a bundinha e fala... Fruta. Você tomou Whey. Disse aí eu sei. Eu pergunto Whey. Sua casa cai. Cê tomou um Whey? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pio nacional, gente. Pio nacional. Pio nacional. Pio nacional. Pio nacional. Poucos pra entender. Júlia. Fala de Whey. Eu te aviso. Vou te dar um tiro você vai sair furado igual querido suíço. Cê sabe que eu faço freestyle e isso é de lei. Pra consertar sua cara nem se for o Dr. Ray. Nem um Doctor Who, nem um Eminem, ah, que se foda. Eu vou fazer o bagulho, eu vou a mais de 100. Num caminha, você perdi a linha. Pô, como que eu vou te repitar, você grava clipe com a galinha pintadinha? Ele grava clipe com a galinha pintadinha. E você que traz toalha pra limpar a bundinha. Aí você tá ligado? Que hoje é um suíço, não é mais furado que Alva e seu furico. Caralho. Ah, esse cara é bravo, esse cara é bravo, esse cara é bravo. Os mano-manja, os mano-manja. Vai pelo terceiro, o cara. Não manja. Vai pelo terceiro. Eles manja? Êêêêêêê. Porra. Cadê, cadê? Não tem problema. Não é brincadeira muito mesmo. Graças a Deus, deu bonita. Aeêê. A galinha pintadinha e o galo carijó, o bigão comendo pizza e o alva cheirando pó. Galinha pintadinha e o galo carijó, o Mikezinho trampando, só rebolando o seu popô. Você falou do meu clipe, eu mando a rima, é melhor gravar com a galinha pintadinha do que da galinha da sua foda. Vou medir meu talento com a minha trena, se você vinha vendo o que eu faço, não tema, porque você é a galinha. Aí menor eu sou do que, tu tem a galinha pintadinha e o touro de preto. Galinha pintadinha e o galo carijó, você lembra da sua avó? Peguei ela no forró. Os caras falam, não tem como. Olha que sequela, falou que isso foi lá no meio da favela. Chegando no quarto, sabe que tem uma buela. Me eu vou metendo e você pensando que tava comendo ela. Cê manja de tiktok, então meu mano eu já tasco. Pode ir pra que depois vou te enterrar em Osasco. Relaxa que eu te enterro em Osasco. E o seu novo pradasco, que é o tiktoker churrasco. Eu falo que nem não. No caso do Mike, eu vou passar a explicação. Ele não pegou sua avó, foi seu vô e meu irmão. E tudo isso pra ganhar passe senior no buzão. Ai, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acabou, 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 acabou. Caralho. Acabou, 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 acabou. E aí, chat. Isso é bravo. Gol de rap.